Você sabia que a palavra cadê é resultado da evolução de uma expressão longa de quatro palavras? Olha que história interessante! Séculos atrás, quando as pessoas queriam saber sobre o paradeiro de algo ou de alguém, elas usavam a seguinte expressão. Que é feito de? Que é feito de? Era uma forma de dizer onde está, por onde anda. Que é feito de Maria? Com o passar do tempo, as pessoas reduziram a expressão para que é de? Que é de Maria? E claro, as reduções não pararam por aí. Que é de? Virou que é de? E por último, a versão que usamos hoje. Cadê Maria?